É isso aí, né? Pra você ver. É por isso que quando a gente cumpre os mandamentos de Deus, é por isso que quando a gente segue as orientações do nosso manual de normas e procedimentos, né? A gente tem uma vida melhor, a gente alcança aquela vida plena e abundante. A vida plena e abundante está longe de ser uma vida de ter coisas, né? Mas é uma vida de ser, de ser, de ficar bem. Essa nossa conversa de hoje, eu acho que ela, inclusive, ganha uma importância especial num tempo em que as pessoas estão vivendo mais, né? Vida mais longa. Não necessariamente vida sem doenças, mas onde a gente pode ter uma vida mais longa, pode até ter uma enfermidade, mas vai conviver com isso, às vezes, dentro disso, né? Jogo lá, eu sei que eu tenho uma doença, mas eu vou cuidar dessa doença, eu vou viver, vou viver com o Espírito conectado com Deus e isso vai me dar uma forma de vida muito mais prazerosa. Nós estamos falando de compreensão, uma compreensão maior. E é essa coisa que eu acho que nós precisamos lutar pra ampliar esse espectro da compreensão e da convivência. E eu fiz aí o com, porque a gente fala, às vezes, a palavra rapidamente, né? Com, vivência, com, com, paixão, né? E, às vezes, ditas rapidamente, ela pode não ter o peso que a gente precisa ter. A gente precisa ter muita convivência, muita compaixão e muito respeito. Perfeito. Talvez a gente devesse até voltar a escrever separado, né? Com, vivência, com, paixão. Exatamente. Pra não tirar... Que é pra poder chamar atenção pra essa... Manter o sentido dessa questão, né? Queridos, quais são as doenças que podem ser causadas por angústia e por falta de fé? Tem alguma que a gente possa dizer assim? Eu acho que praticamente todas. Do ponto de vista mais cotidiano, as doenças de natureza cardiovascular, que elas interferem pesadamente na pressão arterial, enfim. As doenças de distúrbios metabólicos, porque desvia-se muitas vezes, sendo um indivíduo compulsivo por comida, distúrbios de colesterol, distúrbios... Enfim, as doenças em geral, de maneira total, elas podem caminhar com um quê? De como ele disse ainda há pouco. Se você tem uma regra de convivência, seja lá com a religião que você tenha, e essa regra de convivência te leva pra um convívio de bem-estar, Seguramente você vai se poupar um pouco mais dessas questões. Ou não bebe, ou não fuma, ou não se expõe a fatores de riscos desnecessários. Procura conviver mais com a questão da busca da informação, porque eu acho que é uma outra coisa. Hoje nós temos uma ferramenta que é a internet, que é perigosíssima, porque ela não tem filtro. Eu digo para os meus pacientes que vão ao consultório, eu vim trazer os resultados do exame para o senhor ver, ou ler. Eu digo, querida, ler você leu em casa, você trouxe para que eu interprete. Há uma diferença, qualquer ser alfabetizado vê resultados de exame e vê se eles estão dentro dos padrões. Agora, converter isso para o contexto da pessoa, a história da pessoa, e fazer disso um raciocínio lógico, é que faz a diferença. E da mesma maneira, a atitude das pessoas pode levá-las para mais perto da doença, ou afastá-las um pouco mais da doença. E, como você falou, os distúrbios em saúde mental também são muito relacionados com a espiritualidade, né? Aí aquele acadêmico super cartesiano, super enquadradinho vai falar, não, depressão é distúrbio dos neurotransmissores, e aí? Mas aí a gente lembra que existe um conceito científico que se chama sobrecarga alostática, que significa o quê? Que é o que o estresse causa no corpo físico. E a espiritualidade é um fator que está intimamente ligado com o estresse. Quando você tem uma espiritualidade bem trabalhada, as formas de enfrentamento que você tem para certos tipos de situações que podem levar a uma disfunção da sua saúde, podem ser enfrentadas muito facilmente. Existe o conceito que se chama coping religioso espiritual, que é exatamente esse conceito do poder de enfrentamento que uma pessoa com espiritualidade, com religiosidade, tem sobre certos tipos de doenças, sobre certos tipos de situações na sua vida. E para isso a gente tem até um cântico que a gente costuma cantar, que ele diz o seguinte, é meu somente meu todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim, o teu trabalho é descansar em mim. Conhece esse cântico? É para praticar, né? Às vezes não é fácil, às vezes a gente diz aquela coisa assim, eu entrego o problema para Deus, mas eu não descanso. Eu entrego, mas eu fico aqui, Deus faz aqui, vai por aqui, vai por aqui, me dá isso, me dá isso, não descanso. Agora, quando a gente descansa, a gente está nesse estágio em que a espiritualidade cura. Celeste, eu aprendi há poucos anos atrás a palavra fé na sua totalidade, porque nós dizemos o tempo que eu acredito, eu tenho fé e tudo mais, mas esse desvio que você apresentou, ele é constante na vida de todo mundo. Tenho fé desde que Deus faça do jeito que eu quero. É isso aí, é isso aí. E dentro dessa busca, eu fui buscar no meu passado, minha filha hoje de 32 anos, ela tinha 4 anos na ocasião, e numa dessas reflexões, meu Deus, como que eu vou entender, eu sou cirurgião, gente, eu corto, eu tiro fora. Essa história de espiritualidade, não cabe... Que é grosso, você afina. Eu que afina, eu corto, tá tranquilo. Como é que eu vou botar essa questão, essa fé concreta? Concreta, né? E me veio uma imagem da minha filha com 4 anos de idade, nós ficávamos sentados na calçada no domingo, e aí ela ficava perfumadinha, bonitinha, e eu punho ela no muro da casa, que tinha 1 metro e meio de altura, e dizia pra ela, vem com o papai. Ela fechava os olhos e se atirava. Esse foi o sentido que me traduziu efetivamente descansar no pai. É isso aí, e é isso mesmo. E esse fechar os olhos e se atirar, é que a gente muitas vezes tenta levar, não só para os voluntários, porque muitas vezes o próprio voluntário acha que é só chegar no seu ambiente de voluntariado e fazer acontecer. Não. Existe um preparo, existe uma necessidade de se identificar perfil, capacidade, capacitação. Você não chega no hospital e diz assim, a partir de hoje eu começo sendo voluntário, porque eu tenho um amor maior do mundo. Não é assim. Tem toda uma regra de acompanhamento. Como é que é a preparação? Para nós, nós entendemos assim, nós não fazemos propaganda, nós já treinamos mais de 900 e poucas pessoas, nós temos hoje 148 voluntários, então nossa obrigação no treinamento não é captar voluntários, é simplesmente treinar a sociedade para a conceituação da importância da espiritualidade da saúde e de como ela deve ser praticada. Por quê? Porque não é simplesmente ter uma fé e chegar próximo ao indivíduo. É ter noções de psicologia, é ter noções de ética e moral, é ter noções de infecção hospitalar, é ter noções das religiões que compõem aquele conjunto. Então existe um curso preparatório. Para respeito, né? E interação e envolvimento dessas pessoas. Em seguida, essas pessoas recebem uma pasta com o regimento, com todas as normas, com todos os conteúdos das aulas que foram dadas no curso e vão para casa. Estudam, refletem e tudo mais. Quem se interessa em voltar, marca uma entrevista na secretaria. Essa entrevista é feita para verificar se aquele indivíduo entendeu qual é o conceito de atuação dentro do núcleo de assistência voluntária espiritual. É um núcleo sem proselitismo, mas que respeita a individualidade de cada um. Então se qualquer um solicitar assistência religiosa, nós vamos fornecer, sem problema algum. E a partir dessa entrevista, é um primeiro filtro, onde a gente vê a razão, a capacidade lógica de raciocínio, se o indivíduo entendeu e tudo mais. Ele passa por um treinamento de observação de três meses. Ao final do qual é avaliado se ele tem realmente perseverança, espírito de equipe, responde, tem responsabilidade, enfim. As coisas que nós elecamos como características e aí então ele é efetivado. Durante esse período ele é apenas treinando, candidato a voluntário ainda. E também nós fazemos uma parceria com outras entidades, onde nós oferecemos estágio específico. Então, por exemplo, Seminário Arquidiocesano do Rio de Janeiro, treina a Pastoral da Saúde dos Seminaristas conosco. Então é um prazo definido como se fosse uma disciplina da formação deles. E nós hoje já estamos treinando para outros hospitais da rede do Estado do Rio de Janeiro, para que as pessoas venham, façam treinamento, façam acompanhamento e possam desenvolver a atividade adaptada às circunstâncias locais. Perfeito. É interessante isso que ele falou sobre a questão do que seja feita a sua vontade, mas seja feita a minha vontade. Do jeito que eu quero. 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 Que seja igual a minha. Mas é interessante porque quem estuda espiritualidade e religiosidade não estuda, estuda todos os aspectos. E é importante a gente falar, pelo menos nesse momentinho, sobre alguns aspectos negativos que isso pode trazer. Por exemplo, quando uma pessoa, um indivíduo, ele associa a espiritualidade, por exemplo, uma doença, um castigo de Deus. Ou fala que sai de um tratamento porque fala Deus vai me curar e não acha que aquele tratamento é um instrumento que Deus está colocando. Nas pesquisas isso mostrou exatamente o contrário. O efeito negativo que a religiosidade, que a espiritualidade tem aí. Ainda nessa linha, que ele falou sobre a filha dele e tal, existe uma parte do cérebro que é especializada nessa questão da espiritualidade. Por isso foi proposta como algo inato do ser humano. E que essa espiritualidade pode ser trabalhada de inúmeras formas. Pode ser com a religião, por exemplo, a filha dele, para a espiritualidade, ela desconfiava no pai dela. Quando ela caía e ele segurava ela. Então, é algo que está inato em todo mundo. Inclusive nas pessoas que são ateus, nas pessoas que combatem essa questão de frente. E agora, eu falo inclusive diretamente para essas pessoas. Você pode não ter isso bem trabalhado em você, é importante que você tenha, mas o seu paciente pode querer ter. E o paciente tem essa demanda. Então, você precisa conhecer minimamente isso para dar um serviço de qualidade para aquele paciente. É verdade, é verdade. Especialmente no momento, quando a gente está falando do paciente, uma pessoa que já está com uma enfermidade, fragilizada. Esse sentimento de respeito. Porque Deus é o primeiro a nos respeitar. Deus é o primeiro, ele respeita. Ele não invade ninguém, ele bate, ele pede licença para entrar. Sim, ele tem esse tipo de respeito. E eu acho fundamental a sua colocação, excelente a sua colocação, porque nós acreditamos completamente na ação de Deus, nessa questão da cura espiritual. Mas, nós também acreditamos que Deus usa os médicos como instrumento, ele usa os remédios. E a gente não deve simplesmente dizer, olha, não vou fazer, não vou usar, não quero saber de você, não quero saber da sua medicina, porque Deus vai me curar. Ele pode, ele pode fazer isso, é verdade. Mas, por isso, ele deu a sabedoria, a inteligência, os remédios, etc. Essa pesquisa aqui falando do cérebro e tal, é uma coisa interessante que a gente pode colocar uma frase, uma máxima, que vai, acho que sensibiliza muita gente. A gente quer, que é assim, não importa se você acredita em Deus, não importa se Deus criou o homem ou se foi o homem que criou Deus. O que importa é que, para esse paciente, Deus faz bem. Então, é importante que a gente consiga trabalhar isso. É importante que, mesmo que eu não tenha uma crença, mesmo que eu não queira professar minha religiosidade, mesmo que a minha espiritualidade, eu deixe ela num cantinho lá e eu não queira trabalhar, o meu paciente, a pessoa, o ser sob os meus cuidados, ele demanda isso da gente. Então, para a gente poder trabalhar direito, a gente precisa de uma capacitação e a gente precisa se sensibilizar com isso. E a gente precisa aceitar que esse conhecimento seja incorporado no ensinamento do futuro médico, do futuro enfermeiro, do futuro psicólogo. É isso aí. E, por exemplo, nas linhas de treinamento, os cursos de capelania hospitalar, que são oferecidos também, por exemplo, pelo Hospital Evangelico aqui no Rio de Janeiro. Então, tantos outros lugares que oferecem cursos de capelania, eles seguem essa mesma linha de capacitação, de orientação, porque são princípios fundamentais. E eu queria terminar esse bloco dizendo a tua máxima de um outro jeito, né? Que é tipo assim, não importa se você não acredita em Deus, não importa se você acha que Deus não existe, não importa que você acha que Deus não é Ele que vai te curar. Ele te ama de tal maneira que Ele não vai se importar com aquilo que você acredita. Ele vai além e Ele vai te ajudar. Ele vai agir. Na verdade, Deus acredita em você. É, Deus acredita em você, porque Ele te ama de maneira extraordinária. Intervalo, e a gente volta para os comentários finais. Cabeça pra cima Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí Não, é muito importante É ruim E aí Mas, mais Mas, mais